Essa aliança entre Bolsonaro, Edir Macedo da Record, Silvio Santos da SBT e Marcelo Carvalho da RedeTV pode ser uma bomba, mas uma bomba mesmo, no colo do presidente Bolsonaro. A imagem que viralizou na celebração do 7 de setembro foi o Bolsonaro ao lado de alguns titãs da comunicação. De um lado o Silvio Santos da SBT, de outro o Edir Macedo da Record, também não apareceu, mas também estava lá o dono da RedeTV, o Marcelo Carvalho. Aparentemente faz todo sentido, ele está juntando, criando um sistema Bolsonaro de televisão, especialmente mirando a TV Globo que tem uma posição independente. Mas é só aparentemente, viu pessoal, porque o Bolsonaro pode estar se metendo num rolo que pode acabar no Ministério Público, isso se não acabar numa CPI. E é muito fácil explicar isso, o dinheiro da publicidade oficial não é do Bolsonaro, não é do governo Bolsonaro, não é do PSL, esse dinheiro é meio seu, é um dinheiro público. E existem regras impessoais, impessoais, para você investir o dinheiro da publicidade. Por que você permite que o governo tenha uma verba, que é bilionária, de publicidade? Qual a razão óbvia? Para, supostamente, defender o interesse público, promover o interesse público. Campanhas de vacinação, de educação. E qual que é o critério que se usa para investir esse dinheiro? É o mesmo critério que uma empresa privada usa, é a relação custo-benefício. Eu tenho que atingir o maior número de pessoas pelo menor custo e com a maior qualidade. É simples assim, se eu for vender esse microfone, eu preciso saber se eu atinjo o meu público. E um dos critérios é a audiência, é óbvio. E a audiência da TV Globo, por mais que o Bolsonaro deteste, a audiência da TV Globo é muito, muito, muito maior do que daquelas emissoras juntas. Como é que você vai justificar que você vai dar mais dinheiro para essas emissoras e não vai dar para a TV Globo sem um critério técnico? Qual a justificativa? Que ele não gosta da TV Globo? Que ele acha a TV Globo inimigo? Ele já disse, inclusive, que não vai dar dinheiro porque a TV Globo mamava nas tetas do governo. Só que parece que está mudando as tetas. Então, isso aqui certamente acaba no Ministério Público, pode acabar em CPI, porque é o uso do dinheiro público por interesses privados. E esse dinheiro não é privado, é um dinheiro público. A verba de publicidade só faz sentido se for para promover o interesse público. E para promover o interesse público, ela tem que seguir critérios técnicos. Senão, o que vai acabar acontecendo é que jornais como a Folha, Estado, Globo, Veja, não vão ter anúncios, mas vão ter esses sites de milicianos do Bolsonaro. São sites ali que não tem nenhuma audiência, mas são só sites ideológicos. Ou seja, isto é uma mamata, é jogar dinheiro público fora apenas para defender uma candidatura presidencial. E para promover o interesse público, ela tem que seguir com o interesse público.